No vídeo de hoje aqui no Brookhaven são 3 horas da manhã como vocês podem ver E a gente vai testar vários mitos e segredos assustadores no Brookhaven às 3 horas da manhã E o primeiro segredo que a gente vai testar é um vídeo sério do TikTok falando que a gente nunca deve fazer isso no Brookhaven às 3 horas da manhã E uma coisa que a gente tem que olhar é que a luz ali do acampamento fica desligando e ligando várias e várias vezes, olha só Outra coisa interessante que ele mostra é que o céu está totalmente vermelho, ele diz ser a lua de sangue Tá bom, então vamos testar esse mito para ver se é verdade mesmo Ó, como vocês podem ver são 3 horas da manhã aqui no Brookhaven, 3 horas em 1 minuto E agora tudo que a gente precisa fazer é ir lá para o Lago Madison, beleza, eu tô aqui É, olhando o Lago Madison assim desse jeito, sem ninguém aqui jogando e tudo escuro assim desse jeito, mano Até parece aqui que a casa de acampamento parece de terror, né? Ah, pensando melhor, eu acho que eu vou olhar o acampamento de longe, né? Para a gente dar uma olhada aí se vai acontecer alguma coisa mesmo Bom, eu tô aqui com o meu binóculo para a gente dar uma olhada um pouco de longe e ver o que vai acontecer naquela casa Já que são 3 horas da manhã, né, mano? Vai acontecer alguma coisa de estranho, não é possível Olha lá, olha lá, mano, parece que tá acabando a luz, tá ligando e ligando Cara, o que tá acontecendo com a casa do acampamento, véi? Tá tudo escuro e ligando a luz várias e várias vezes Ah, deixa eu olhar um pouco mais de perto para ver o que tá acontecendo nessa casa, véi Não é possível, deve ter alguém aqui trolando a gente Oi, tem alguém aqui? Vou pegar minha lanterna aqui porque se acontecer alguma coisa eu não vou me assustar Nossa, mano, realmente tá tudo escuro aqui, cara, parece que desligaram a luz, olha só Deixa eu ligar aqui, perfeito Agora sim, tá tudo iluminado e assim fica bem melhor Mas, cara, aparentemente não tem ninguém aqui, sabe? Tipo, era para ter alguém aqui Ó, deixa eu ver aqui do lado de fora e ver se tem alguém aqui É, se tivesse alguém aqui, essa pessoa sumiu ou fugiu para algum lugar Ah, aqui no banheiro eu sei que tem uma passagem secreta aqui em cima Bora subir aqui em cima e ver se tem alguém escondido aqui Ah, quem é você? Saia daqui imediatamente Ah, tá, mas como assim eu tenho que sair daqui? Vai acontecer algo muito ruim com você Ué, cara, mas como assim? Vai acontecer alguma coisa ruim comigo, véi? Ih, rapaz, ele tá indo embora Não me deixe aqui, por favor, ratinho Tá, eu sinceramente não sei se eu ouço aquele rato lá ou eu continuo aqui nesse lugar assustador Tá, pensando bem, eu acho que é melhor eu dar um fora daqui e... Ué, o que que é isso? Cara, o Brookhaven tá muito estranho, véi O céu dele tá vermelho e tudo mais Será que isso tem alguma coisa a ver com aquele ratinho? Ok, vamos continuar assistindo aquele vídeo e ver o que a gente tem que fazer pra sair dessa lua de sangue Tá, pelo que parece ele anda ali debaixo das montanhas do Brookhaven e encontra um carinha ali deitado com um machado na mão Pera, será que isso realmente é verdade? Bom, sinceramente eu espero que não seja verdade isso Tá, pelo que parece o lugar daquele vídeo lá na verdade é aqui nas montanhas, sabe? Só que o único problema é que tá muito escuro, mano Quase não dá pra ver nada Olha só, deveria ser mais ou menos aqui Tá, quem é você, cara? Meu Deus, por que você está com esse item na mão? Ele falou para você sair daqui Tá, tá, eu vou embora, eu vou embora, tchau, cara Bom, continuando vendo aquele vídeo, apareceu aquele cara esquisito, né? E ele falou que ele ia voltar lá pra casa abandonada E ele vai exatamente lá no banheiro, beleza Agora ele fala que é pra olhar no vidro e escrever uma mensagem E nessa mensagem ele escreveu, apareça Ah, como assim, apareça? Tá, ao mesmo tempo que eu quero testar esse segredo Eu não quero ficar aqui fora, até por causa dessa luz aqui vermelha aqui no céu Sai fora, eu acho que aqui dentro eu ficaria muito mais seguro do que lá fora Tá, vamos vir aqui no banheiro, mano E ele falou que era pra gente olhar aqui pro espelho, certo? E depois disso ele abriu aqui o inventário e pegou esse item aqui Daí, aqui nessa placa ele escreveu Bissumont Que no caso seria apareça em português, sabe? E beleza, eu espero que não apareça nada, né? Eu não sei Tá, agora tudo que a gente precisa fazer é olhar aqui pro espelho Bem assim de frente Ah, ele tá falando aqui que tem que usar um comando para ativar E olha só, ele adicionou um comando ali EXE CUTE BLOOD MARY Então tá bom, a gente tá olhando aqui para o espelho A gente vai vir agora aqui no chat e tá escrevendo aquele comando EXE CUTE BLOOD MARY Ok, ok, acabei de enviar isso no chat E agora, véi, o que que vai acontecer? Bom, eu espero bem muito que não aconteça nada, véi Por favor, não acontece nada Tá bom, eu esperei aqui muito, muito tempo e até agora não aconteceu nada, mano O céu ainda tá escuro daquele jeito lá Só que aqui no espelho que possivelmente era pra aparecer alguma coisa Não apareceu É, será que eu fui trollado esse tempo todo? Mas olha só, reassistindo o vídeo, ele executa aquele comando lá E tá segurando ali a placa e tudo mais Ele espera ali também por 3 segundos E do nada aparece essa imagem aqui Muito estranha É, por algum motivo isso não apareceu pra mim Apenas é um espelho aqui vazio e tudo mais Não tem nada Eu até liguei aqui a torneira que tá funcionando tranquilamente Mas não apareceu nada aqui E olha só, parece que aquele ratinho voltou, mano O que você acabou de fazer? Ah, nada Tome cuidado, sua vida está em risco Como assim, ratinho? Volta aqui, cara Tá, pelo que parece o ratinho foi embora, mano Mas parece que tá tudo bem, mano Até porque o céu tá tudo de boa São 3 horas da manhã Mas não tá aquela escuridão muito louca que a gente tinha visto, né? O céu também não tá sangrento como tava antes Tá, mas de qualquer forma isso é muito assustador, véi Então tá, vamos pegar esse carrinho aqui Porque eu não vou ficar nem mais um pouco aqui nesse lago, Madison Tá bom, e vendo mais um vídeo daquele cara que tinha mostrado o segredo anterior Ele mostra como fazer a lua de sangue no Brookhaven Deixar o céu totalmente vermelho assim, desse jeito E o primeiro passo que a gente tem que fazer é vir aqui no posto de gasolina E depois entrar nessa passagem secreta da Agence Então beleza, eu tô aqui no posto de gasolina E cara, bora fazer esse céu ficar vermelho, né? Até porque ele tinha ficado do nada Só que agora a gente vai ativar ele só pra ver o que que acontece Ó, vamos entrar aqui nessa passagem secreta da Agence, né? Tudo certo E esse daqui seria o bunker secreto da Agence Se você não conhece Tá, agora bora dar uma olhada aqui pra ver o que que a gente tem que fazer a mais E olha só, ele entra aqui no bunker E depois ele ativa ali os dois botões ali Ele deixa verde E agora ele pressiona os botões ali, ó Ele deixa ativado o número 1, o número 4 e o número 5 Ah, isso parece ser fácil Então vamos lá, ele falou que era pra ativar esses daqui, né? Vamos ativar aqui, deixar tudo verdinho de boa Agora com esses dois botões ativos A gente tem que vir agora nesses daqui Deixar o número 1, o número 4 e o número 5 Assim clarinho, sabe? Brilhando E para a gente descobrir se a gente fez a forma correta de fazer isso Tem que estar escrito A24 ali na tela Tá, deixa eu dar uma olhada nisso Ah, A25 É, eu acho que não deu muito certo não Ou talvez sim Vamos continuar fazendo o segredo Depois de ter visto isso A gente tem que estar indo nesse quadro aqui E escrever a seguinte palavra Parece que a gente tem que escrever Dois pontinhos Activate Command Então tá, continuando o segredo A gente tem que clicar aqui Botar dois pontinhos Escrever em letra maiúscula Activate Command É, pelo que parece eu escrevi aqui corretamente E agora ele fala que a gente tem que pressionar o botão Exatamente às 24 horas da noite E olha só Ele clica ali no botão Tudo fica escuro E ele fala ali que funcionou, mano E até mudou ali o que estava escrito na parede Tá, então tá bom Já escrevi o comando aqui, né? Agora a gente só precisa clicar nesse botão Que fica aqui embaixo, olha só E olha só, a partir do momento que ele descobre que deu certo Ele vai lá para a rua E ele vê o céu completamente vermelho Tá, então vamos sair aqui do bunker E tá descobrindo nós mesmos Vamos ver Ih, meu Deus Olha só isso Mano, o céu tá completamente vermelho, cara Tá, isso realmente é muito assustador E fora o céu que tá vermelho Tipo, a gente não consegue ver nada, né, mano? Até porque parece que tá tudo escuro Eu não consigo ver o que tem aqui na frente Ah, tá O que aconteceu com o meu carro, velho? Meu carro não tava assim, desse jeito E olha só O Haitinho vindo novamente É ele Último aviso Ah, como assim? Último aviso, Haitinho? Como assim? Não vai embora não Me explica isso, cara É, e lá se foi ele na escuridão novamente Voltando com os segredos Esse carinha mostra um segredo muito assustadão no Brick Heaven Que a DG tem que tá testando E olha só Primeiro ele fala ali que a DG tem que tá pegando um carro E a DG usa esse carro pra tá dirigido até o cemitério do Brick Heaven Cara, é sério que a DG tem que ir pro cemitério aí? Esse horário da manhã? Então tá bom Peguei aqui meu carro Eu espero que nada aconteça comigo nesse caminho Tá, tá meio estranho andar aqui nessas ruas, mano Tá tudo escuro Posso tá andando em qualquer lugar sem saber, sabe? Tá, calma aí Tô dirigindo um pouco mal, né? Além de carteira de motorista Eu preciso fazer um exame de visão também, doido Olha só Brick Heaven Cemetery Meu Deus do céu O que que eu tô fazendo nesse horário aqui? E continuando vendo o vídeo Ele vem aqui no cemitério Ele clica aqui em algum dos túmulos E escreve ali a palavra assustador Quando ele pula e simplesmente do nada aparece ali atrás da prisão Ué Tá, eu não sei como isso vai levar a gente lá pra delegacia de polícia Mas tudo certo Vamos clicar em algum desses túmulos Eu vou clicar nesse daqui mesmo E escrever aqui a palavra assustador No caso eu vou escrever scary, né? Que é em inglês Ok, dei enter E agora tá escrito ali scary, mano E agora? É só eu pular e a gente vai ser teletransportado Ok, vamos lá 3, 2, 1 e... Nossa, mano, o que que foi isso? Tá, pelo que parece deu certo mesmo, velho A gente veio parar aqui atrás da delegacia de polícia, olha só Tá, isso aqui com certeza não é um bom lugar Se andar às 3 horas da manhã aqui no Brick Heaven E ainda mais com esse céu escuro aqui, né, doido? Bom, continuando assistindo o vídeo Basicamente o que acontece com ele É que ele encontra ali um fantasma Que... É, isso aqui não parece muito real não, hein? E ele encontra ali o fantasma E ele corre, mano Ele simplesmente corre e o vídeo acaba Tá, isso aconteceu com ele, mano Mas eu ainda até agora não encontrei esse palhaço aqui não, hein, doido? Tá, calma aí Na verdade eu tô ouvindo barulho de alguém se aproximando O quê? Tem um palhaço aqui? Porra Ai, sai fora, palhaço estranho Você não vai me pegar hoje não, doido Nossa, mano Por que será que esse palhaço maluco tá atrás de mim, velho? Meu Deus Tá, vou ter que me esconder aqui na escola Porque é o único lugar seguro que tem aqui por perto Ah, não, velho Parece que ele me encontrou Ele tá logo ali embaixo O que que você quer, palhaço estranho? Você ativou o céu vermelho E isso te custará um preço Ah, céu vermelho? Como assim? Eu não ativei nada Desative isso ou será tarde demais Tá bom, palhaço doido Agora fica aí que eu vou dar um jeito de escapar de você, velho Vamos vir pra cá Porque aqui E assim a gente vai despistar aquele palhaço maluco Tá, ele tinha falado de alguma coisa Da gente desligar esse céu vermelho aqui, mano Parece que isso aqui ativou alguma coisa Que fez como se ele aparecesse, sabe? Tá, eu tinha ativado isso Bem aqui nessa passagem secreta da agência, sabe? Então vamos ativar as luzes aqui, mano Pra acabar com isso de uma vez por todas Tá, eu tinha ativado isso aqui Bora desativar, por favor Agora tá tudo desativado Se eu não me engano eu ativei isso aqui também, mano Bora tirar isso aqui, urgente Agora essa parede aqui que tava escrito uma coisa bizarra lá Que eu tinha escrevido, né? Um comando A gente vai desativar também Bora escrever qualquer coisa aqui aleatória Como, por exemplo, várias letras E agora vamos clicar aqui nesse botão de baixo Que eu tinha clicado antes Eu espero que nada aconteça agora Tá, pelo que parece Mudou aqui o que tava escrito aqui na parede Então eu acho que assim A gente conseguiu desativar essa lua vermelha, sabe? Tá, vamos dar uma olhada aqui Eu espero que tenha ativado E beleza Conseguimos desativar Ufa, mano Isso tava me dando calafrios, véi É sério Eu prefiro muito mais o Brick Heaven Do jeito que está aqui agora Do que aquele céu vermelho lá Bizarro, sabe? E agora o Brick Heaven está normal, véi Tem vários jogadores aqui já jogando E meu Deus, véi Ainda bem que isso tudo acabou Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Deixa o like e se inscreve aqui no canal, beleza? Assiste algum dos vídeos que tá aqui na tela É só clicar em algum deles e assistir Eu tenho certeza que você vai gostar Muito obrigado mesmo Valeu, falou Que é nóis E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau